Seguinte, tô com um Logan que veio de outra oficina Olha o B.O. Fizeram o cabeçote, carro nem rodou. Pode funcionar? Olha isso aqui, ó Tá vendo, galera? Ó O carro tá frio, tá? Desliga Desliga Liga de novo É, galera Ó Vira aí, galera O carro pega, joga a água pra fora, tá? A compressão do cilindro do motor Tá passando com o sistema de arrefecimento, tá? A junta é nova, ele falou que tá tudo zero O carro saiu da oficina, foi pra casa do cliente Lá, veio pra mim Rodou, acho que 10km O que que acontece com o carro? O bloco tá empenado A compressão tá passando O que que vai ter que fazer? Bloco empenado Só que como ele já matou 3 cabeçotes, fez A retífica Já era esse cabeçote, tá? E com certeza, dependendo Da quantidade que esse bloco Deve tá muito empenado Por quê? Porque a junta compensa Pra junta, pra ele tá assim Cara, é uma paulada Mais fácil trocar o motor Eu já falei pra ele, né? A gente vai abrir o motor Cobrir o diagnóstico Vou desmontar o motor inteiro Vou passar pra ele Se eu ver que dá pra recuperar Beleza, se eu não ver Já era Vai ter que trocar o motor E galera, é o que eu falo Cuidado com o diagnóstico Ah, queimou junta Vamos lá Esses três cilindros Queimou junto Vamos lá Vamos trocar junta Não resolve Muito cuidado Porque o custo é alto E você pode se lascar grandiosamente Experiência Melhor você nem pegar Ou querer ajudar E ó Vocês entenderam, né? Então, que nem eu falei Galera, esses carros Quando aque... Ó, se ele queima Ah, mas o meu carro tá falhando Queimou A válvula do cabeçote Beleza, o carro não aqueceu Show Você faz o trampo Fica zero Já fiz diversos Agora, se o carro aqueceu muito Que é o caso desses aí Meu amigo Condena o bloco Condena o bloco Porque dá ruim É bloco de alumínio A junta não compensa Pode ser que ela compense na hora Depois, com o tempo Ela começa a abaixar a água Sumir água E dar um calça hidráulico Esse motor tava dando calça hidráulico Ele chegou Na oficina Beleza? Então, assim que eu desmontar o motor Eu passo outro pra vocês Eu dou um diagnóstico Preciso, né? Que eu sei o que que é Que é isso daí Vocês vão ver Não tiver todo desmontado Eu vou fazer um vídeo Explicando detalhadamente Pra vocês entenderem aí Beleza? É só cuidar Porque esses três cilindros aí Com questão de aquecimento Galera, o bloco dele é delete Beijo Beijo